E aí, meus queridos? Tranquilo? Aqui quem fala é o Meroch. Vamos tá trazendo uma gameplayzinha aí de Renga pra vocês, tá? Pô, meu Renga tá um pouco enferrujado. Mas vamos tentar trazer aí a melhor gameplay com esses novos itens. Pô, que item aí eu faço pro Renga, né? Vamos ver aí. Eu tô pensando numa itemização... Um pouco mais de... Ai, a gente tá com... Um servidor do NA, velho. Jogar lagado, mano. Caraca, mano. Isso tá acontecendo com vocês? Pô, tá muito complicado isso aqui, mano. Toda hora eu tô jogando lagado, eu não aguento mais. E, tipo, todos os meus amigos de Raelo também acontece a mesma coisa. Não sou o Raelo, na verdade. Muita gente da Live tava reclamando disso. Isso aqui vai virar um desabafo, pô. Eventualmente se eu conseguir fazer algo legal pra transformar em vídeo. Mas, mano, toda hora tá caindo no servidor do NA e o Riot não faz nada, pô. Isso aqui realmente tá me desanimando muito com essa atualização. Eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo pra vocês. Só que de vez em quando eu fico caindo no servidor do NA. E a gente fica lagado. Isso daqui é insuportável, pô. Não sei quando eles vão arrumar isso. Bom, itemização. A gente vai fazer um Renga aqui um pouco mais... One Shot. Pulamos, matamos. Essa é a ideia. Vamos ver se a gente consegue. Tá aqui, infelizmente. O Sanatador comigo é BR, né? E aí ele tá jogando Deluxe. Que é o boneco aí pro skill spot também que vai... Ele vai penar um pouquinho. O meu boneco, ele cancela muito ataque básico, né? E aí eu vou perder um pouco dessa regalia por causa desse ping. Bom, fazer o clear aqui bonitinho. Tá contra o Xin Zhao. A composição dele tá chata pra matar. Pega ele. Se curou por alguma coisa ali, mano, deu uma curada sincera O lugar ainda conseguiu acompanhar Que triste, tá com ping assim, vai ser complicado Oi, interrompeu seu vídeo aqui rapidinho Pra ele falar que eu tô com um segundo canal Onde eu tô trazendo muito mais conteúdo pra vocês aqui no YouTube Onde tem reactions, retiradas da minha live Outros jogos, até partidas de wide rift Que às vezes não vem pra esse canal aqui Então se você quiser curtir e não perder nenhum tipo de conteúdo Aqui na plataforma, vou estar deixando tanto nos cards aqui Quanto na descrição pra você curtir lá Dar um likezão e se inscrever no canal Fechou? Vamos voltar pro vídeo O cara gastou flash Botei o ultim poucos Tentei chegar ainda no top a tempo Mas não deu Não sei quantas pessoas estão lagadas aqui do meu time Quantas não estão lá O eco, ele é BR também Ele Matar Olha o lag, mano Aqui ele tá de Exaust, né Mas eu ainda dei um dano considerável no galho Aqui foi bom pra saber que eu dou muito dano nele Vai virar passeio no top Porque essa cara não tá com lag nem ferrando O cara deu um e-flash ali Tranquilo O cara tá jogando com eco no top E o cara tá todo lagado Por aqui Olha o moito aqui Não dá nem pra pensar em fazer alguma coisa Toda eles ainda vai estar um pouco escata pra eu entrar Eu tenho Shinzau, Alistar Galho pra me tirar Vou pegar nesse cara Não fez não Uma pink, ele vai dar um B-safe Foda que eles botaram uma pink na trajetória Na moita ali ainda, mano Que foi muito bom Cara Queria tentar gravar conteúdo E tá foda, pô Tipo Isso aqui tá insuportável Eu tô me desanimando muito de jogar a parada Acredito que isso não seja só comigo o que tá acontecendo Eu não sei quando a Riot vai fazer alguma coisa, pô Pra mudar isso daqui Porque isso daqui é totalmente desleal Tá ligado? E eu lembro que isso aconteceu Numas seasons passadas Logo no início do jogo E foi uma merda, tali Muita gente parou de jogar por conta disso Parece que é uma dificuldade pra resolver isso Toda hora a gente fica Sendo Jogado pra um servidor ruim Sendo que a gente tá jogando BR A maioria dos jogadores aqui da partida são BR E tem que ficar caindo no NA E, pô, tá um saco isso Porque eles não dão parecer Nem nada É... Já reclamaram sobre isso E fala, pô Só reporta e fé Então, pô Um pouco complicado, mano Porque Não tá dando pra jogar o jogo Pô Bom, deixa eu botar um pizinho aqui Eu acho que esse jogo aqui já foi, mano Uma coisa que eu odeio é jogar com lag, velho Eu acho que esse jogo aqui é jogar com lag, velho Um gol de fico, sério Jogando bem nas piques Não tem pra matar esse cara não, mano Então o Nautilus, meu príncipe 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 O Nautilus trocou comigo E eu falei PTBR, né E só saber Eu não falo nada Mas se pá Às vezes é só do outro lado Tenho certeza que a Kali tá jogando moral Talvez ele esteja em trio ali, né O top e o bot Jogando na moral, tá ligado Aí às vezes só tem Todo mundo lagado do meu lado Eu não sei como é que tá acontecendo aqui Com essa Com essa injustiça aqui, né Bagulho chato, mano Co выбora Gostoso Tá ligado Tem Gostoso Tch 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 Só aí eu vou aceitar isso aqui, mano. Só aí eu vou aceitar, mano. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser o meu protesto, tá ligado? Não dá pra jogar o jogo porque acontece toda hora isso daqui. Não é só eu que tá com isso aqui ruim. Já vi que são alguns criadores de conteúdo também que estão, vários jogadores que estão. E não dá pra jogar o jogo, simplesmente não dá pra jogar o jogo. Bom, me fala aí pra... Mano, de verdade, se você tá com esse problema, eu não ia postar um vídeo assim, bad vibes. Mas eu acho que se a gente não fizer nada, vai ficar assim pra sempre. Porque tá desde o patch passado, assim, mandando mensagem, mensagem, mensagem. E não acontece nada. Eu acho que o próprio Shizu postou um vídeo sobre isso também. E, mano, não resolve, pô, não resolve. Eu não sei o que tem que fazer pra resolver isso daqui, pô. Pra simplesmente a gente conseguir jogar o jogo. É isso, mano. Infelizmente, vou tá postando esse vídeo aqui amargorado. Né? Porque era pra ser um momento da hora. Da atualização. Mas eu acho que é importante aí. Se você não tá com esse problema e às vezes tá com esse problema e nem sabe o porquê. Sabe que não é só você. É o jogo que tá com alguma maluquice aí, mano. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Fui. E aí